Renda passiva, 6 passos para montar uma carteira de investimentos perfeita para que você consiga realizar esse objetivo. Depois da vinheta, vem comigo! Fala aí, meus amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Badu Vieira aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver 6 passos para que você consiga viver de renda através dos seus investimentos de forma organizada, estruturada e planejada. Ao longo do tempo, sempre com foco no longo prazo. Mas antes de partir para o tema principal do vídeo aqui, eu queria te fazer dois convites. O primeiro é para você se cadastrar, se inscrever na Jornada Investidor em Ação aqui embaixo. Primeiro link da descrição. É um evento online gratuito do dia 12 ao dia 16 de abril, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a investir do zero, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. A gente vai ver ali desde o começo dos investimentos, o que são ações, a história da Bolsa de Valores. Vamos aprender tudo o que você precisa saber sobre economia para ganhar dinheiro nos investimentos. Vamos entrar a fundo nas demonstrações financeiras das empresas. No quarto dia, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa. Vamos ver os indicadores, como você faz para analisar uma ação. Tudo isso de forma detalhada, da mesma forma que o Warren Buffett utiliza para analisar as ações. Nós vamos ver tudo isso. E no último dia a gente vai pegar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que a gente tiver adquirido ao longo dos quatro primeiros. E vamos ver como você faz para montar uma carteira de investimentos perfeita para você no longo prazo. Para você não precisar depender de ninguém, de conselho, de dica, ser um investidor independente. Beleza? O segundo convite é para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que eu sei que tem muito conteúdo que pode te ajudar. Vamos lá, para a primeira coisa. Qual que é a primeira coisa, o primeiro passo para você alcançar a liberdade financeira e viver de renda? Organização financeira. Esse é o primeiro passo. Você precisa saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Se as pessoas não sabem para onde vai o dinheiro ali, não sentam, não anotam, não tem uma planilha para saber para onde está indo o dinheiro, dificilmente elas vão conseguir alcançar qualquer objetivo. Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, se chega ali no quarto, quinto dia útil, você recebe, e três, quatro dias depois você já não sabe mais para onde foi o seu dinheiro, já gastou tudo, dificilmente você vai alcançar qualquer objetivo. Assim não dá, então você precisa ter organização financeira, sentar e definir um orçamento para você ali, o seu fluxo de caixa, para onde que vai cada coisa. Uma boa dica que eu te dou aqui para você dividir o seu orçamento ali, pegar a sua receita e dividir em várias partes, eu tirei do livro Os Segredos da Mente Milionária, do Tihar Wecker. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar toda a sua receita, você vai dividir ali 60% para pagar os seus custos de vida, 10% para lazer, 10% para educação e 20% para investimentos. E ali você vai fazer investimentos de curto e médio prazo para realizar os seus sonhos, e a gente vai ver aqui mais para frente exatamente como que você vai pegar esse dinheiro e vai investir corretamente nos próximos passos. A segunda coisa que você precisa fazer para ter sucesso nos investimentos e para alcançar a liberdade financeira, para chegar ao ponto de viver de renda, começa com a reserva de emergência também. Se você não faz uma reserva de emergência, dificilmente você vai conseguir chegar nesse objetivo maior. Por que eu estou falando isso? Porque a reserva de emergência é justamente para isso, para que em alguma emergência, algum imprevisto que ocorra, você não precise contrair dívidas para lidar com isso. Se você tem o seu planejamento ali, está tudo indo bem, mas tem uma emergência na sua vida que às vezes tira tudo dos trilhos ali, você é um trem que está indo rumo ao seu objetivo. E aí acontece um imprevisto que te tira do trilho, dependendo do seu objetivo, meus amigos, e dependendo do tamanho desse imprevisto, nunca mais você consegue voltar para o trilho. Por que eu estou falando isso? Digamos que a sua reserva de emergência seja de R$ 20 mil, o equivalente a 6 meses, 6 a 12 meses do seu custo de vida que você tem que colocar em aplicações de segurança e liquidez. Mas digamos que a sua seja de R$ 10 mil, R$ 20 mil. Para você conseguir essa reserva de emergência, basta você juntar esse valor aí. Agora, se você não tem e acontece esse imprevisto e você precisa contrair uma dívida, um empréstimo, aí demora muito mais para você conseguir pagar esse valor aí. Porque R$ 20 mil emprestado no banco, você vai ter que pagar muito mais do que isso aí, porque os juros são muito altos. Então, forma a sua reserva de emergência, que isso aí vai ser fundamental para que você consiga alcançar os seus objetivos no longo prazo. E caso alguma emergência ocorra ali na sua vida, você não precisa comprometer a sua qualidade de vida. Aí você pode pegar e juntar essa grana, equivalente a 6 a 12 meses do seu custo de vida, em um Tesouro Selic, por exemplo, em uma conta remunerada como a Nuconta, em um CDB que te pague ali aproximadamente 100% do CDI, pelo menos, em fundos DI sem taxa, só não deixa na poupança, porque o Tesouro Selic tem menos risco, rende mais do que a poupança, então não faz sentido nenhum deixar dinheiro na poupança. Beleza? Agora vamos aqui para o terceiro passo, que é exatamente definir o que você quer. Você precisa definir o que você quer, cara. Se você não escreve, não anota quais são os seus objetivos maiores, dificilmente você vai conseguir organização financeira para alcançá-los. Então, defina direitinho o que você quer, quais os sonhos e objetivos de curto e médio prazo que você possui, quanto eles custam, qual será o seu custo de vida quando você for se aposentar, quanto de patrimônio você precisa acumular para conseguir a qualidade de vida que você quer. Com a renda que você tem hoje, já é possível poupar o suficiente para você conseguir acumular esse patrimônio ou você precisa ganhar um pouco mais? Talvez seja mais interessante para você focar em aumentar a sua renda. Descubra exatamente aí o que você quer alcançar, qual é a vida que você quer ter. Isso é fundamental. Às vezes você não quer uma vida tão luxuosa, você não quer uma casa gigante, você quer uma vida mais simples. Tudo isso é importante, você precisa saber exatamente o que você quer, colocar isso no papel já ajuda muito. Depois você trabalha, estuda e se programa, se organiza bastante ali para você conseguir tirar esses objetivos do papel e realizá-los. E a quarta coisa aqui, o quarto passo que você precisa dar é exatamente descobrir quem você é, qual que é o seu perfil de investidor, qual que é o seu perfil de ser humano, na verdade. Quem é você como investidor na fila do home broker ali? Cada um de nós tem diferenças entre si, cada um de nós é completamente único. Então você precisa se conhecer aí, se conhecer a ponto de saber qual que é o seu nível de conhecimento, qual que é o patrimônio que você já acumulou, qual que é a sua idade. A idade não é a única coisa que importa, é apenas uma delas. Sua estrutura familiar, por exemplo, quantas pessoas dependem de você, se você depende de alguém, quais são as suas fontes de renda, quantas e a previsibilidade dela, qual que é o seu custo de vida, qual que é o seu nível de controle emocional. Tudo isso daí vai contribuir para definir o seu perfil de investidor, independente daquele questionário da corretora, que todo mundo mente para conseguir acessar investimentos mais arriscados. Então conheça o seu perfil, saiba exatamente quem você é, para depois você partir para a construção de patrimônio, para uma alocação ali, que é exatamente o nosso próximo passo, definir uma alocação de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil, que é exatamente o passo 3 e 4 que a gente viu aqui. Então você vai ter que montar esse portfólio aí para alcançar os seus objetivos no longo prazo, meus amigos. Aqui tudo se alinha, tá vendo como tudo é uma coisa depois da outra? Só isso aí já vale o seu like. Se você não deixou o like no vídeo aí, já deixa o like aí, que vale a pena, tenho certeza que você está gostando desse conteúdo. Se você ficou até aqui, é porque você está gostando. Então definir a sua alocação, como eu vinha falando, é justamente você definir ali quanto que você vai ter de renda fixa, de renda variável, ações, fundos imobiliários, quanto que você vai ter de investimentos no exterior, reserva de valor, criptomoeda, é você fazer isso, é você pegar ali todos os seus objetivos, ver quais são de curto e médio prazo e quais são os seus objetivos de longo prazo e dividir e montar uma carteira de investimentos diversificada. Para isso você precisa conhecer as classes de ativos, se conhecer e ter noção ali de quais são exatamente os seus objetivos e se eles são alcançáveis ou não com o aporte que você está fazendo. Isso aí é definir a sua alocação. Eu vou ensinar como é que você faz isso também na Jornada Investidor em Ação, se cadastra aqui no link na descrição, beleza? O que você precisa entender e qualquer um de nós precisa entender é que os nossos investimentos é que vão ser responsáveis por fazer a gente alcançar os nossos objetivos. Aqui eu estou falando de balanço patrimonial pessoal. Qual que é o seu patrimônio? Agora, como que você vai fazer para acumular esse patrimônio? Aí a gente já está falando de fonte de receitas. Então você tem que aumentar a sua renda, que é o seu fluxo de caixa ali, mas ao mesmo tempo investir. Você tem que ter as duas coisas. Não adianta nada você ganhar muito e não investir, você continua pobre, e não adianta nada você investir ganhando muito pouquinho, que aí dificilmente você vai alcançar um objetivo um pouco mais arrojado no longo prazo. Então é a união das duas coisas, né? Balanço patrimonial ali, aumentar o seu patrimônio e aumentar também o seu fluxo de geração de renda. Investir cada vez mais ali, principalmente no começo da sua jornada, em você para que você consiga aumentar a sua renda. É a união dessas duas coisas aí que está o segredo para você conseguir enriquecer e viver de renda passiva no longo prazo. Mas também não tem fórmula mágica, né? Tem que trabalhar, tem que estudar e se dedicar. E a sexta coisa é disciplina, paciência e seguir a sua estratégia. Aqui você vai simplesmente tocar o barco. Tudo que você fez nos passos 1, 2, 3, 4 e 5, simplesmente você precisa fazer com que isso continue funcionando. Não adianta nada você ter essa organização financeira, essa disciplina de investir ali, de montar sua carteira de investimentos por 2, 3 anos e depois parar. Você tem que continuar com isso aí até que você realmente atinja os seus objetivos. Não traia a sua estratégia que aí você vai colocar por água abaixo todo o seu esforço, beleza? Então, foco nos aportes e no aumento de renda, disciplina e paciência para continuar seguindo a sua estratégia. Esses foram os 6 passos necessários para você montar uma carteira de investimentos perfeita para você e alcançar o objetivo aí de viver de renda passiva, que é um objetivo que muita gente quer. Espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e se inscreve também na Jornada Investidor em Ação que vai ser muito doido. Depois você vai falar esse dia foi doido, beleza? Te vejo lá, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho